Em âmbito de celebração aniversário conto, Niam Badalassia e Jesus Kusora, posto administrativo Ainaro Vila, município Ainaro Sábado Semana Nen. O Conselheiro Supremo Partido Conto afirma sentido fundamento o cisuramento no Partido Conto Halau Rodihari Unidade Nacional. La contra a doutrina igreja Nen, tamba ritual refere Taufiar Liuba Cruz a nessão simbólica religião católica Nen. No moço ritual, Nibê Macavô, Bialassira, Halona e a tempo o louco. Tamba Nenem Moribuca rezeita a declaração Amomobere Nibê Hatete Partido Conto Halau Juramento Contra a Doutrina Religião Católica Nen. Nibê Hatete Partido Contra a Doutrina 약 Amomobere Ida nem cantar Amomobere nema kene aneka ketam Amosira農mós Isso é muito político, mas não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Você quer dizer, o clipe é PS2, não é o�데 quem você quer dizer. Não sei se não acreditar, mas eu sei que é claro que é claro que não é claro que é claro que é claro que é claro que é católico. Clarificando que é uma informação que publica, as mídias e as mídias sociais, que não é claro que é realização católica. Não é claro que é claro que é normal. Mas nós temos que sentir idade, a paz e hipotermos, a consciência moral e a vida do que a vida. Mas nós estamos fomos aí e temos us, nós temos que estar lá. Nós somos de lá e nós somos de lá e nós estamos. Certo é que nós temos a Unidade Nacional. Certo é que nós temos que ter um grupo de posições nacional. Certo, aquilo mesmo, os quais temos que ter um grupo de posições? Também o líder máximo partido não é pronto assurmalo a líder da religião Católica Sira e Timor-Leste à Tukwalia con abasuramento não é o Halao Bahia e o Hiraque não é o partido Não é o mesmo que a gente afirma que agora não é o suficiente para a religião católica não é o seu nível Puxa religião de benefício desde aqui que estou agora. Lolita Cabral, Day to Live, D.M.N.